Fala, jovem! Beleza? Será que o Ceará vai cair para a Série B? Ou será que vai lutar por uma vaga na Sul-Americana? O que você prefere? Eu tenho certeza que você é torcedor do Vozão, já decidiu o que quer e o que não quer. Mas e se eu disser para você que uma coisa está diretamente ligada com a outra, hein? Pois é, galera, eu sou o Gustavo Fogaça, você está assistindo o Review, o nosso programa aqui do FuteStats, que a gente passa a régua nos dados estatísticas mais bizarros, interessantes do Campeonato Brasileiro, com essa edição especial aqui sobre a projeção para o segundo turno dos times do Brasileirão. Então vem comigo que eu vou explicar para vocês os mistérios sobre o Ceará no Campeonato Brasileiro. Segura essa! Muito bem, o Ceará terminou o primeiro turno em 12º lugar com 42% de aproveitamento dos pontos. Uma campanha regular, uma campanha que dava para sonhar com a Sul-Americana. Acontece que virou o turno e no segundo turno, nesses cinco jogos, o Ceará não venceu ainda. Foram três empates e duas derrotas com um aproveitamento de 20% dos pontos. Isso aí deixou o Ceará hoje em 15º lugar com 27 pontos conquistados. É interessante a campanha do Ceará fora de casa, porque foram 15 pontos conquistados com um aproveitamento de 43% dos pontos disputados. É um número, é uma campanha que você olha e pensa, o Ceará é um time forte, um time que vai brigar ali por G8, G10, e você pensa assim, raramente um time faz um desempenho muito bom fora de casa e não consegue replicar em casa. Pois é, não é o caso do Vozão, porque em 12 jogos foram apenas duas vitórias, seis empates e quatro derrotas jogando no Castelão. 33% de aproveitamento dos pontos, o que deixa o Ceará hoje como o segundo pior mandante do Campeonato Brasileiro. A média de pontos conquistados do Ceará no Campeonato até aqui é de 1,13 pontos por partida. É aquela média daqueles times que ficam entre a vaga da Sul-Americana e o rebaixamento, aqueles três, quatro times que ficam ali, que não ganham nada no Campeonato Brasileiro. Mas essa média, apesar de salvar o Vozão da Série B, pode não ser suficiente lá na frente, galera. Porque os times de baixo, os times que estão brigando para a Série Z4, estão com um aproveitamento muito bom. Então se o Vozão não se ligar logo, ele pode ser ultrapassado por times que estão atrás na tabela. E aí o caldo engrossa muito mais se a gente botar a lupa naqueles últimos seis jogos para ver o atual momento do Ceará, que a média de pontos conquistados nesses últimos seis jogos é de 0,5, ou seja, um ponto a cada duas partidas. É média de rebaixamento. Vamos pegar de referência dois times que estão no Z4, tá? O Juventude, que é o Lanterna, o Atlético Goianiense, que acabou de trocar de treinador, e é o vice-lanterna. Os dois times estão com um aproveitamento acima do Fortaleza nesse recorte aí dos últimos seis jogos. O Juventude tem uma média de 0,67 pontos conquistados por partida e o Dragão tem uma média de 0,83. Ou seja, se em dois, três jogos mais esses times mantiverem essa média e o Ceará manter a dele, eles vão passar o Ceará na tabela. Então é bom, é hora. Olha o dedo do trem bala! Não, não é isso, mas está na hora do Ceará abrir os olhos. E dessa forma, meu jovem, o Ceará termina sendo o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro nos últimos seis jogos. Tá bom, é só um recorte, é só um recorte. Mas é significativo porque ele mostra o atual momento do time no campeonato. Para você projetar ali na frente, você tem que ver o que está acontecendo agora e o que aconteceu antes. E o agora do Ceará é muito ruim. Vamos lá falar um pouquinho dos gols marcados. O Ceará até agora marcou 23 gols no campeonato, o que dá uma média de 0,96 por partida. A gente comparar aí com os gols esperados, os expected goals, o Ceará fez 40,5 gols esperados. Ou seja, deixou de marcar 17 gols pelo menos. Então imagina o que esses gols não fariam de diferença na tabela, na pontuação, se pelo menos metade ou um terço, ou sei lá, dois terços desses gols entrassem. Mais um time que tem um sério problema em converter as suas chances criadas em gols e aí, claro, conquistar pontos. Já em termos de volume ofensivo, o Ceará foi relativamente bem, porque foram 24 gols sofridos com 38,6 gols esperados contra, os expected goals contra. Ou seja, o Ceará sim, ele ofereceu muitas chances aos adversários, mas conseguiu fazer com que esses gols esperados não se convertessem em gols reais. Era para o Ceará ter sofrido pelo menos mais 14 gols do que ele sofreu, o que deixaria aí realmente o Vozão numa situação periclitante. Graças à capacidade do sistema defensivo do time do Ceará, o Vozão conseguiu segurar a barra ali e sofrer menos gols do que o esperado. Vamos lá para o índice Footstats, que é o nosso Power Ranking. Ô Júnior, taca aqui para a galera o link aí do último vídeo do Fortaleza, ou algum outro vídeo anterior, onde a gente explica para o pessoal o que é o índice Footstats, o nosso índice de classificação de performance dos times no campeonato. Dentro dessa tabela, o Ceará é o nosso décimo colocado, com uma média de 51 pontos. Ou seja, você pensa aí, pô, está em décimo lugar nesse Footstats? O time está jogando bem. Sim, o time está jogando bem. Acabei de mostrar para vocês os números. O time gera situações, gera chances de gols, mas não consegue convertê-las. E o time sofre muitas chances dos adversários, mas não leva os gols que deveria levar. Então, é um time desequilibrado, mas é um time que tem aí uma certa performance positiva, tanto que está em décimo lugar no índice Footstats. E se a gente for de novo colocar em contexto, está bem acima, mas muito acima, dos times que estão no Z4. Por exemplo, o Havaí, que tem a pior média de índice Footstats, tem uma média de 7,3 pontos por partida. E o Juventude, que é o segundo pior, tem 11 pontos na média. Ou seja, a gente está falando de um time que tem 51, o Ceará, e outros que tem 7, 10, 11. Então, realmente, o Ceará não tem futebol, não está mostrando um futebol para ser rebaixado. É só uma questão de ajustar algumas coisas, ser mais eficiente e conseguir converter gols e transformar isso em pontos. Parece fácil, mas é possível. Bom, mas aí que mora o perigo, né? Já diria o poeta, porque na atual campanha do Ceará, a nossa projeção é luta por rebaixamento. É luta para não cair, certo? Dentro das duas médias de pontos que o Ceará está fazendo, a gente pensa que o Ceará vai terminar o Campeonato Brasileiro com 43 pontos. Tem muita gente que já se salvou da Série B com essa pontuação. A minha projeção para esse ano é de 46 pontos. Por quê? Porque os times de baixo estão conquistando muitos pontos, eles estão subindo, estão fazendo boas campanhas. Então, a tendência é que lá para o final a régua suba um pouco. É claro, pode ser menos. 45, 44. Agora, 46 é 100% de certeza que o time se salva. Com 43 pontos, olha, vai depender muito da sorte para não cair o Ceará. Agora, se a gente pegar essa média dos últimos seis jogos, que a gente falou para vocês que é péssima, de 0,5 ponto conquistado por partida, se o Ceará seguir nesse caminho, ele não vai passar dos 34 pontos. E isso aí é rebaixamento. Não tem como não cair com 34 pontos. Agora, claro, a gente fala sempre, o time que ele sobe muito na sua média ou baixa muito na sua média, ele tende ali na frente a voltar para a média. A questão é, para que média o Ceará vai voltar? Ele tem que passar da média que ele tinha antes e tem que sair logo dessa média baixa, porque senão os outros times começam a subir, a melhorar e ele demora demais e aí a briga fica para o final e aí, meu amigo, aí o bicho vai pegar. As probabilidades do Ceará ser rebaixado hoje são de 25%. Não é uma probabilidade tão alta e tão certa de que vai acontecer justamente por isso, porque o Ceará está muito fora da sua média e porque tem números de performance muito interessantes que permitem dizer assim, não, o Ceará tem capacidade de subir essa média que ele está atualmente. Se você quer apostar no rebaixamento do Vozão, a odd justa sugerida é de 4, certo? Agora, lembra que eu falei para vocês que a briga para não cair pode estar diretamente ligada a uma briga por uma vaga na Sul-Americana? Pois bem, se o Ceará voltar aquela sua média do campeonato de 1,13 pontos por partida e melhorar um pouquinho, não precisa melhorar muito, é só melhorar um pouquinho disso aí, ele vai brigar por vaga na Sul-Americana e, claro, vai fugir do rebaixamento. Então, ao fugir do rebaixamento, briga por Sul-Americana, ao brigar por Sul-Americana, foge do rebaixamento. E a probabilidade hoje de classificação para uma Sul-Americana é de 10%, é baixa, ok? Mas pode subir, pode melhorar, só depende do desempenho do Ceará. Muito bem, meu jovem, eu sei, eu detesto vir aqui trazer notícias ruins para você, mas é bom a gente botar o pé no chão e se dar conta. Olha, o Ceará é um time bom, é um time que começou o Campeonato Brasileiro muito bem, mas não pode ser o segundo pior mandante do Campeonato, gente. Jogando em casa, o time tem que conquistar pontos, tem capacidade para isso, porque fora de casa está numa média super boa, uma média equilibrada, uma média de disputa de vaga em torneios internacionais. Agora é trabalho, o Lúcio Gonçalves chegou agora e vai ver o que faz com esse grupo, mas ele precisa imediatamente de resultados. Você que ficou com a gente até aqui, não custa nada você dar aquele like e fazer esse vídeo chegar a mais nerdolas como você para verem as projeções dos times do Campeonato Brasileiro. Se você buscar na nossa playlist aqui do Review, você vai ver de todos os times que nós fizemos até agora e como nós esperamos que eles terminem o Campeonato Brasileiro. Lembrando que todos os dados que nós usamos aqui são dos sites Footstats, footstatus.com.br, que você pode acessar lá de forma gratuita, em tempo real durante as partidas, inclusive para você apostador, tem lá nossas dicas, nossos insights para você fazer o seu trade da melhor forma possível. Beleza, galera? É isso aí. A gente volta na semana que vem. É nóis!